E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! Hoje vamos fazer uma bolachinha de fubá, super fácil, rápido e que fica maravilhosa! Bora para a receita? A gente vai começar colocando aqui na travessa um ovo inteiro, três colheres de sopa de açúcar e três colheres de sopa de margarina. A gente mistura bem esses ingredientes primeiro, tá? Eu vou bater aqui com o fuê, mas se você não tiver o fuê, você bate com um garfinho mesmo. Misturou bem, agora a gente adiciona três colheres de sopa de maisena. Aqui mistura devagarinho, né? Porque senão vai voar para tudo quanto é lado. Agora a gente vai colocando o fubá. Eu separei aqui uma xícara e meia, tá? Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Só que aqui eu vou pegar uma colher para a gente ir mexendo melhor. Aqui até dá o pontinho, aquele pontinho gostoso de massinha, né? Um pouquinho mais seco para a gente conseguir fazer as bolinhas, para dar o formatinho bonitinho das nossas bolachinhas. Tá bem molinho ainda. Vou colocar o restante. E já vou adicionar junto uma colher de sopa de fermento em pó. Agora aqui é só misturar tudo. Agora eu vou colocar a mão aqui só um pouquinho, para vocês verem bem a textura da massa. Ela fica bem pegajosinha, tá vendo? Ó, mas não tá transferindo. Aqui é que minha mão já tá suja, né? É esse pontinho, tá? Mesmo que ela fique um pouquinho mais molinha, não tem problema. Você só tem que conseguir fazer uma bolinha para dar o formatinho. Agora a gente vai dar os formatinhos dela. Aqui eu untei uma forma, passei um pouquinho de óleo, tá? Só para não grudar. Agora a gente pega uma quantidade. Eu não vou fazer umas bolachinhas muito piquitiquinha, tá? E vai fazendo o formatinho que você quiser, tá? Aqui eu vou fazer uma bolinha meio achatadinha. Tipo um formatinho de um cookie. Lembrando que como ela tem fermento, ela vai crescer um pouquinho. Ó, tá vendo? Eu vou fazer assim. Tipo um cuquinho. Aqui você pode parar por aqui, que essa bolachinha já está maravilhosa. Só que como eu sou a pessoa que ama goiabada, eu vou colocar uns pedacinhos de goiabada. Ó, aqui eu tô dando um espacinho entre elas. E aqui eu cortei pedacinho de goiabada cascão, ó, bem pequenininho, ó. Tá vendo? Uns quadradinhos bem pequenininhos. E vou colocar aqui, ó. Vou dar uma afundadinha. Só, tá? Que vai ficar tipo um cuquinho. Um cookie de fubá com goiabada. Olha que bonitinho. E meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou acabar de fazer todos aqui. E já vou levar pro forno em torno de 20 minutinhos, tá? É rápido pra sair essas bolachinhas. E já, já eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. E esse é o resultado das nossas bolachinhas. Bolachonas, né, gente? Porque eu fiz uma baita de uma bolachona. Mas vocês podem fazer menores, tá? Nesse tamanho que eu fiz, renderam 9 unidades. E olha aqui como ela fica bem moreninha. Ela fica bem sequinha, gente. Fica maravilhosa. Agora vamos pra parte mais difícil? Bora provar? Hum! Gente, é aquela bolachinha que você morde e derrete na boca. Você pode fazer que não vai se arrepender. Ela fica deliciosa. E com cafezinho, então, gente, fica tudo de bom. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, deixar aquele joinha aqui pra você. Não custa nada e pro canal faz toda a diferença. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto